Olá meninas e meninas, hoje eu vou estar aqui jogando Free Fire Mas antes de tudo eu queria mostrar esse vídeo aqui, ó Ai galera Ai galera Pronto Então tchau E aqui eu já estou aqui com a minha Isti Cheat Um, dois, galera Galera, bora ver a tutaquê que serve esse foco que eu já estou um pouco demais Galera 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olha, olha pichão, uma de um dia, só que não tem um dia. O tamanho do bichão, galera, bicho. Vou ir mais rápido para o flash, olha isso o zumbi maluqueiro. Hoje ainda estou ruim, só que estou um pouquinho melhorado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nemigo. Me custa a minha paumilhar, velho. Não, não, aqui não. Nemigo não tem. Porra, velho. Acabou minhas barras. Agora como que eu vou matar esse tabu? Tô ao menos cru. 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 Tó ao menos cru. Tó ao menos cru. Tó ao menos cru. Tô 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 ao menos cru. E aqui, bora Blindar o colete, né, galera? Bora deixar blindadão Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Matei Já matei, já Matei sem tomar nenhum tiro Não foi, Ab? Não foi, Ab? Sem meu irmão, porque ele sabe Ó, esse cara tá brincando com minha cara, velho Espero que eu seja ruxado Peraí que eu quero testar meu ruxo Descer O outro lado tá sem internet, velho Tá O Anub, né? O meu filho da mãe roubou minha P90 Vou lá, vou lá, vou lá Não dá, não Quem assistiu Renato Garcia? Você já assistiu Renato Garcia? Ó, galera, como eu vou pegar esse filho da mãe Ó, galera, como eu vou pegar esse filho da mãe Peraí, Júlia Peraí, Júlia Eu pego ele Tô dentro Achei, matei 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 Tchau, tchau Tchau